Fala minha rapaziada, badaró na área E no vídeo de hoje, rapaziada, como vocês estão vendo aí no título Estou a caminho lá de São Domingos Pra visitar o meu potro susto do Zorreiro Junto comigo eu tô trazendo aqui Alguma suplementação, né? Que eles tomam, que é a Explosion E vou dar sem meu turbo Tá deixando lá pra que o rapaz aplique nele, certo? Se você já tá gostando desse vídeo, não esqueça de tá se inscrevendo no canal Não esqueça de tá ativando o sininho das notificações Lembrando que tá deixando o seu like Que é pro YouTube tá entendendo e tá recomendando pra mais pessoas Galera, tô muito ansioso Pra quem tá chegando aqui é novato E até acompanhou os vídeos com minha égua chiquita Eu também tenho o meu famosinho O meu potro aí, meu preferido, meu xaldão, meu filho Que é susto do Zorreiro Fly Que há muito tempo não aparece aqui no canal Eu particularmente sem ver, só sem ver Já tem mais de um mês Sem ver o meu potro Ele tá lá no CT em São Domingos De David Santos Onde é a casa do montador, certo? E hoje eu vou fazer essa primeira visita ao CT Que eu nunca vi, certo? A galera que viu aí no Sérgio do Brito Não tá mais Tá no CT já tem mais de um mês Vamos lá, o que eu posso dizer Primeira vez que eu vou no CT Tem um mês que eu tô sem ver susto E tudo isso Vocês sentiram falta Pediram vídeo E aqui estou indo, né? Tô vindo carregar Tô indo agora rapidinho Com o meu padrasto Quero ir lá Quero filmar a Baia Quero filmar ele Quero ver se consigo Fazer algum conteúdo Com ele lá E fica ligadinho Nesse vídeo Que eu vou mostrar aí Esse rapazinho, né? Tô com muita saudade Do meu poutro, pessoal Lembrando que meu poutro tá aí Estamos chegando em novembro, né? Então tá fechando os três anos de idade Poutro aí com três anos de idade Susto é puro A genética O pai, o zorreiro Não há égua, só entufar E a mãe é só entufar E não miste alguma coisa, né? Esqueci o nome agora No papel da parte da mãe Mas é furo Só entufar aí duas vezes Lembrando que esses que eu citei Que é o sonho que o falo É Raul da BQM, né? Raul da fama da BQM São cavalos aí pontuados De grande nome Onde deu Bastante segmento, né? Tanto pra linhagem de corrida Tanto pra linhagem de vaquejada E meu putro tá aí Na vaquejada E... Tô investindo pesado nele, né galera? Tanto se eu não quisesse Tava aí Por aqui mesmo Eu mesmo montava Mas não Tô investindo bastante nele Confesso que tá caro Se vocês quiserem Sabe do preço Já vou deixar logo aqui o preço Eu pago De despesa fixa Com susto Quase mil reais Tem uma despesa de Quase mil reais Com susto Então Tem uma despesa cara É... Você sabe que é um dinheiro que Pra mim não retorna Certo? Pra mim não retorna Porque eu não vivo disso Não dependo disso Só pulo Porque eu gosto Acho bonito Quero correr futuramente Certo? Então Tô gastando isso aí Do meu puto Que é Trezentos Duzentos Cinquenta Trezentos Avaia Trezentos Do montador E trezentos E quarenta De ração Tudo isso aí Em um mês Né? Tô fazendo Quase seis mil reais Aí vem uma suplementação Como essa E uma suplementação Como essa Que aqui tem quatro quilos Foi quase Quinta reais Mais Cinquenta e cinquenta Né? Comprei na promoção Mas cem reais Então ia ser seis mil reais E tudo isso é gasto Galera Que não Não retorna Né? A gente volta lá Pra aquela benfeitoria Pra viver Nossa animal bonito Mas é um gasto aí Que infelizmente Não retorna O retorno A gente vê ele correndo Bem Se apresentando bem Né? Bem domado Bem mexido E o único retorno Que a gente tem É esse Show Quem é criador Sabe Pra ele Galera Confesso que Todo dia É pouco Pela superação Que meu ponto Teve A gente tem uma história De superação Estou bonita Pra quem não Pra quem acompanha o canal Sabe Pra quem não acompanha Galera Aconteceu Meio mundo de obstáculos Mas conseguiu aí Superar todos Né? Onde eu já andei Perdendo meu Meu ponto Quase Quase umas sete Vez Né? Só que a vida A vida E a vontade De lutar De lutar Dele é maior Graças a Deus Aí E estamos no copo Show Galera Deixa o like Comenta e compartilha Vou tá pegando o carro aqui Vou filmar um pouco Aqui pra vocês Até a chegada De lá também Certo? E tô ansioso aí Pra ver ele Espero que vocês também Estejam ansiosos Assim como eu Galera Eu nunca mais tinha feito Vou deixar aqui Pra você que tá aqui Nesse vídeo Nessa parte do vídeo Coloca boné Vou tá mandando salve Pra todo mundo Colocar boné No próximo vídeo Pronto Vamos arrebentar de like Certo? Lembrando a metinha de like De 500 likes Meta de like Meta de comentário Botou boné Manda salve no próximo E 500 likes Se bater em um dia Vou tá fazendo Uma pegadinha Aí Como posso dizer Vai eu aprender aí Pra vocês Vou Da outra vez Eu falei Não chegou a bater Mas vou Fazer nessa Bater o 500 likes No dia que eu postei Esse vídeo Até meia noite Bater o 500 likes Eu vou Topar naquele Filho de choque Dos animais Show? Meu cavalo bom Meu esporte é bota Boa no chão Sou fã de vaguejada Canturinha de tuada De corrida de moral Eu sou vã de vaguejada Canturinha de tuada